Luiz Alves decretou situação de emergência. É uma das prefeituras de Santa Catarina que já tem decreto de emergência por causa da quantidade de chuva. Luiz Alves choveu muito, muita, muita coisa. Olha só a força aí da água que acaba enchendo o nível do rio. Olha só o desespero das pessoas para tirarem as coisas, muitas vezes, de um mercado, de um comércio. Então, Luiz Alves, infelizmente, sofreu bastante nas últimas horas por causa da chuva. Foi uma chuva arada pontual, acabou caindo água na nossa região, então tem a chamada enxurrada. Enche demais e aí o pessoal tirando as coisas de um supermercado. O corre, corre em pleno domingo, né, gente? Em pleno domingo que tem muita gente que às vezes tem uma casa em outra cidade, não está na residência, ou o pessoal acaba passeando, enfim, saiu de casa. Então, é complicado, né? Complicado. Vamos trazer o prefeito de Luiz Alves, o Marcos Weber, que comenta sobre a situação no município. Olá, pessoal. Sou o prefeito Marcos, aqui do Luiz Alves, e quero trazer mais algumas informações para vocês a respeito das chuvas do dia 26 e 27, que hoje acumulam mais de 209 milímetros em dois dias. É uma chuva superior ao mês, que trouxe alguns prejuízos aqui do município de Luiz Alves. Foram praticamente 15 ruas que sofreram mudações, já foram 4 famílias desabrigadas, que estão em casas de familiares também. Temos vários pequenos deslizamentos, mas a nossa equipe, desde ontem, está voando, trabalhando, limpando as vias, tentando obstruir também as vias que foram, que sofreram pelo deslizamento. Nós, ontem, decidimos cancelar as aulas no dia de hoje, prezando pela segurança das nossas crianças. Participei há pouco de uma reunião na Defesa Civil, e nós temos uma previsão de mais 200 milímetros de chuva até na quinta-feira. Então, esse momento, ele é um momento de alerta, é uma situação bastante preocupante, porque o solo já está encharcado, a gente pode sofrer agora com mais deslizamentos de chuva. O prefeito de Luiz Alves falou, mais de 200 milímetros em dois dias, é muita coisa, é muita água no mesmo lugar. E não tem tubulação, não tem rio que dê conta, ele acaba saindo da calha, alaga. A gente viu o desespero aqui das pessoas tentando tirar alguma coisa dos estabelecimentos comerciais, em residências não foi diferente. Então, Luiz Alves, cidade que fica já ao norte, aqui de Blumenau, chegando na região de Joinville, já faz parte da região já norte do estado. Então, olha só o desespero das pessoas, um ajudando o outro. Agora tem esse momento de solidariedade, um tentando ajudar o outro de uma maneira que é possível. Mas Luiz Alves decretou situação de emergência e isso pode ocorrer com outras cidades aqui da região.